Boa noite. Esta opinião da Comissão Regional aparece num momento importante em que se está a terminar a sessão legislativa da Assembleia Regional da Madeira, da Assembleia da República também, e, por isso, a Comissão incidiu, sobretudo, no momento político que o país e a região atravessam. E, pese embora haver outros pontos de ordem de trabalho, designadamente as contas do partido que foram aprovadas por unanimidade, o essencial foi, de facto, a análise política. É para isso que esta Comissão Regional existe, é para isso que os partidos existem, é para, através de decisões políticas, encontrarem respostas que possam responder aos problemas que afetam as populações, e, no caso concreto, a população de região autónoma da Madeira. Foi sublinhado a eleição de praticamente todas as concilias, de todas as estruturas locais do PS, num ano em que se seguem as próximas eleições autárquicas, e em que era justamente fundamental, não só renovar algumas concilias, como, digamos, relegitimizar algumas em que a liderança continua, mas que foi objeto de uma validação nova por sufrágio de todos os militantes. E isto é importantíssimo porque as autarquias são o cerno dos projetos que o PS apresentará em cada autarquia. Elas serão, estas concilias, uma vez eleitas, serão impulsadas também num momento simbólico, que contará com a presença do Presidente do PS a nível nacional, Dr. Carlos César, e que esse simbolismo visa, sobretudo, com, numa sessão, dar a posse a todas as concilias, torná-las mais robustas, mais coesas, mais convergentes, e, portanto, mais aptas a poderem dar o seu contributo, nesse próximo ano que se avizinha, de disputas eleitorais. Foram sublinhados, depois, questões relacionadas com o país e com a região, porque nós, de facto, vivemos, como fui ali, muito bem sublinhado por um dos intervenentes, momentos muito difíceis no país e na região, momentos impensáveis, foi esse até o termo explicitado. Sobretudo porque, como também alguém já referiu há uns tempos atrás, ao fim de muitas décadas, e porventura séculos, nós encontramos num momento em que estas gerações são as primeiras gerações que vão encontrar dificuldades maiores do que as suas gerações anteriores. E, por isso, tem que haver, para este período de grandes dificuldades em que nós nos encontramos e que vamos ainda continuar, tem que haver, de facto, um projeto de qualidade, de competência, de persistência e de resiliência, que é um termo muito em voga, por forma a que o Partido seja capaz de, com esse projeto, fixar também um rumo e estar ao leme e ser capaz de enfrentar todas as tempestades, todas as dificuldades, porque nós ainda vamos ter que passar. O Partido Socialista garantirá à população da Madeira que será capaz de estar a esse leme e de ter esse rumo que nos dirija para o encontro das soluções que são precisas para fazer face a muitos problemas. Porque, de facto, os tempos são muito difíceis. Foi subligada também as vantagens da articulação que existe hoje entre o PS Madeira e o PS Nacional, e, através do PS Nacional, com o Governo da República. Articulação essa que tem sido vantajosa e muito benéfica para a região. Há muitos temas que têm sido perfeitamente aprovados a nível nacional. Estou a lembrar-me, desde logo, do mais emblemático de todos, que é a construção de um novo hospital, que é, porventura, a infraestrutura mais importante que a Madeira necessita, que é mesmo, não é porventura, é mesmo. Mas também há outras medidas que foram aprovadas. Por exemplo, a reciprocidade dos encargos de saúde na região e no continente. Quando está um utento da Madeira no continente ou um utento do continente da Madeira, essa reciprocidade é importante. Não fazia sentido. No fundo, nós somos todos portugueses. Não faz sentido que, portanto, um cidadão madeirante do continente, se tiver problemas de saúde e daquilo que socorrer a um hospital ou uma farmácia não seja atendido como se estivesse na Madeira. Diabo, a Madeira e Portugal são a mesma de países. O reforço das transferências das verbas no âmbito do orçamento de Estado são outras medidas positivas. A reposição do IVA da restauração, sobretudo numa terra que é, como a Madeira, que é, creio, mais importante, ou pelo menos, a mais importante região do país em termos turísticos. E, portanto, isto é fundamental para a criação de postos de emprego, porque, através da restauração, podem criar-se novos empregos que se perderam quando o aumento do IVA dificultou a vida aos empresários, porque eles não refletiram no consumidor final. Esse aumento do IVA, eles tiveram que aguentar e, para aguentar, houve casos de desemprego. Pois bem, agora perspectiva-se a possibilidade de, também, haver uma retoma a nível do emprego e são medidas fundamentais. Comparado pela negativa com um governo regional que continua a ser incapaz de cumprir as suas promessas e não só não as cumpre, como agora habituou-se a tentar lançar para a responsabilidade de outros aquelas que são as suas competências. É o caso da mobilidade aérea, é o caso do ferro e é o caso, até, do início da construção do próprio hospital. Já se fala, até, que querem que seja o governo central a ter que, quase, vir contactar com as pessoas para definir quanto é que cada uma vai receber em termos de indenização pelas expropiações. Isto é um exagero, mas a verdade é que dá quase essa impressão. Isto é para dizer que, de facto, o governo regional está a não corresponder àquelas ideias que criou quando se apresentou a eleições em que fazia crer que havia um novo PSD, que este PSD seria diferente do outro PSD, mas, afinal, nós estamos a verificar a que houve uma cosmética, de facto, mas não passou de uma cosmética, porque a substância continua a ser a mesma.